Olha a hora do almoço, você que acessa meu facebook, arroba paulo roberto maciel, maciel 7 9 19, então só digitar paulo roberto maciel, maciel você chega aos meus endereços eletrônicos, digita aí paulo roberto maciel, maciel no campo de busca do google, se você vai ao youtube, olha a pimenta malagueta, agora aqui tem, olha, omelete, acabei de fazer uma omelete, olha aí, olha, está bonito, omelete, olha, tomate, queijo, botei tomate, queijo, embutido, agora vamos misturar na pimenta para ver como fica, 4 ovos, botei, bom demais, omelete com tomate embutido, sal, queijo, aqui olha, tapioca, olha a tapioca, essa tapioca eu fiz há vários dias, deixei na geladeira, agora resolvi comer, biscoito maria, alô maria, um abraço minha irmã da maria, tem bala doce também, olha a balinha, um abraço meu irmão, sim, está se recuperando no hospital Unimed, um abraço meu irmão, fui visitá-lo hoje, nesse sábado, 3 de agosto de 2024, boa recuperação para você mano, boa recuperação, eu também já fiquei em hospital, é chato, mas a gente tem que às vezes ficar para se tratar, né, que Deus abençoe, obrigado senhor, shalom Adonai, é a expressão hebraica que significa a paz de meu senhor, meu senhor é Jesus Cristo, ele está nos abençoando, shalom Adonai então, a paz de meu senhor Jesus Cristo, vamos continuar comendo, né, olha só, omelete, é muito bom, não é porque eu fiz não, acabei de fazer, está quentinho, agora com essa pimentinha que eu coloquei, o tomate e o queijo também estão dando um sabor especial, agora já atingiu a garganta, pimenta malagueta agora ardeu na garganta, agora sim, agora é que eu fiz sentir mesmo a pimenta, mas eu gosto, ela é boa para mim, agora quem não pode, vocês me desculpem aí, você que tem gastrite, gastroenterite, desculpe, perdão, perdão a você também que é diabético, não pode comer doce, e às vezes eu como muito doce aqui, mas não é picardia minha não, não é picardia para você não, não é picardia minha para você não, é apenas o meu natural, olha a baleia, sabor abacaxi, Seu Deus, comigo sempre tem que cair alguma coisa no chão, eu fico fulo da vida, fulo, xalão Adonai, a paz de Deus, obrigado Senhor pelo meu almoço, aqui em Colatina, noroeste do Espírito Santo, de frente para a rua, um perto de Campos, é, deve vir uma chuvinha hoje, olha aí, pista está molhada, um abraço a todos, vou continuar comendo, vou apanhar o gato, que caiu no chão agora também, abraço, bom dia, bom almoço,